Fala pessoal, beleza pessoal? Hoje a gente vai aprender aqui como trocar a frontal do S9 Plus, beleza? Pessoal, inicialmente aí, quero agradecer a todos aí, espero que todos assistam o vídeo do início ao fim E espero que está esclarecendo aí todas as dúvidas que vocês estejam, tá bom? Então vamos lá, esse celular aqui, se a gente observar aqui, não tem trinca alguma na tela, tá bem? Vou tentar aqui ligar ele, pra vocês verificarem A gente consegue observar aqui, eu acho que no vídeo não dá pra ver muito não Então, aqui pra mim tá ficando verde a tela, mas aí provavelmente deve estar ficando branco, normal O que que acontece? Essa tela, tem hora que ela fica piscando e não liga o aparelho de forma alguma Vamos aguardar aqui um pouquinho pra gente conseguir identificar se realmente vai piscar agora ou não Pra vocês conseguirem averiguar Eu acho que só vem até o nome Samsung e não liga de forma alguma Esse caso aqui, pessoal, é o seguinte Segundo o nosso cliente, não tomou impacto de forma alguma Mas o que que acontece? Quando que acontece isso, geralmente pode ter sido algum pressionamento excessivo no bolso De alguma forma veio a prejudicar o display, né? Que no caso, infelizmente, sabemos que dessa linha é um pouquinho caro Mas por nossa sorte, eu vou estar passando um fornecedor aí pra vocês Onde vocês podem estar comprando tranquilo, tá bom? Aqui, pessoal, tá marcando que o aparelho já ligou Mas a gente não consegue ver nada, tá bem? Tá vibrando aqui minha mão Então, vamos lá Inicialmente aí, vocês vão ter que ter a separadora, tá bem? Se vocês não tiver a separadora, podem utilizar seu soprador Pra conseguir remover essa tampa aqui do fundo, tá bem? A gente tem que ter primeiro acesso à tampa do fundo Pessoal, utiliza aqui exatamente a 100 graus Aí achou 999 a que utiliza Então, vamos lá Vou colocar aqui o aparelho em cima, tá bem? Vamos esperar aquecer Pessoal, questão de esperar aquecer ou não Vai depender do seguinte, de sua máquina Porque, assim, muitas pessoas falam o que? Ah, que... Qual a temperatura ideal? Quanto tempo esperar? Pessoal, cada máquina Ela pode esquentar de uma forma diferente, certo? Então, assim, é uma coisa que você pode fazer o que? Pra saber se realmente tá quente ou não Você pode tocar a mão em cima E se você ver que você não tá aguentando aquela temperatura Tocando Então, geralmente, é o momento certo de Você tentar tirar a tampa do fundo, tá bem? Vamos lá Pessoal, essa tela aqui Ela foi comprada no site da AliExpress Tá bem? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo Um vendedor muito confiável A entrega foi muito rápida Chegou aí em torno de 20 dias, mais ou menos Achei rápido Peça da China, né? Veio até rápido, 20 dias Já comprei coisa que chegou antes também Mas, essa daqui foi muito boa Vendido logo que eu comprei Já, ele já no dia seguinte já enviou E chegou bem rápido mesmo Então, vamos lá Vou deixar o link aí na descrição do vídeo Onde eu comprei a peça Com o vendedor, tá bem? Pra vocês poderem comprar também E uma coisa, pessoal Que a gente pode saber é o seguinte Se a gente fosse comprar uma peça dessa No mercado livre Nada, nada Ela custa em torno de mil reais Tá bem? Essa peça aqui No momento agora Eu não tô lembrando quanto foi o valor Mas, na descrição do vídeo Eu vou deixar lá o valor Que foi pago nessa peça, tá bem? Foi uma peça Em custo-benefício muito bom Comprei, no caso A frontal completa Com o aro já Só chegar e encaixar Tá bem? Porque, assim A vantagem de você comprar A frontal completa já com aro É que você não vai precisar Tá colando a tela Tendo mais risco De poder danificar, né? Então, vamos lá Vamos retirar aqui Não cheguei nem A tirar a tela ainda Pra mim conseguir ver Quero gravar pra vocês Tá bem? Não foi a primeira tela Que eu já comprei Já teve várias outras telas Mas já sei que é de boa qualidade Então Vamos aqui Tirar esse selo Tá bem? Vamos lá Cortar ele aqui, ó Tá retirado Enquanto isso, pessoal Tá aquecendo lá também Tá bom? Já vai aquecendo lá o celular Enquanto isso Vou mostrar pra vocês A frontal Como é que tá Vem muito bem embalada Por sinal Como vocês podem observar Muito bem embalada mesmo O vendedor Tá muito de parabéns Vamos Retirar aqui A parte de cima Deixa eu ver aqui Tem que ser pela parte de cima mesmo Tem que tomar cuidado Pega aqui a tesoura Mais uma vez Vamos recortar aqui Fica mais fácil Pronto Estou recortando aqui Como vocês podem observar Veio muito bem embalada Vamos retirar aqui Pessoal Como a gente pode observar Temos aqui mais um outro plástico Tá bem? Podem observar Que a frontal É muito bem embalada mesmo Não cheguei a testar A qualidade dessas ainda Porque vamos testar Tudo junto Mas Aparentemente pessoal Já dá pra ver de cara Que a tela é muito boa Vamos retirar aqui Esses plásticos Galera O que que acontece Esse vendedor Ele é tão mais tão bom E tão confiável Que Ele explica o seguinte Se você não utilizar cola Alguma Certo? Você pode tirar todos os plásticos Aqui Apresentou um defeito Alguma coisa assim Pode entrar em contato com ele Se você não aplicar cola Entendeu? Não aplicar cola aqui Encher Ou quebrar alguma coisa Ele dá garantia normal Porque assim Tem muitos fornecedores Eles não estão errados Mas assim Se você tirar esses plásticos Aqui Já foi Perdeu a garantia Tá bom? Você só tem a garantia de testar Mas tirou isso daqui Já foi Mas como a gente tem que tirar esses plásticos Pra conseguir ter acesso E testar A gente tem que tirar de todo jeito Mas aí Ele é um vendedor muito atencioso Tá bem? Então vamos lá Tá aqui a frontal em nossa mão Como vocês podem observar É uma frontal de ótima qualidade Visualmente assim Já dá pra ver Que a tela é feita de AMOLED Como vocês podem observar aqui É uma frontal que já veio com aro Pessoal Lembrando mais uma vez Sempre compre com aro Por quê? É mais caro? É Agora a vantagem é que você não vai precisar utilizar cola Porque se já vem colado Você não vai ter risco de pegar E na hora de Por exemplo Você vai Comprar a sua frontal E reaproveitar seu aro Se o aro aqui tiver Uma quina empenada Se na hora que você está limpando Ficar um cisquinho de um vidro Já foi Até ela danifica Na hora de você colar E pegando pelo menos assim É uma questão de que? Só tirar as peças do outro E transportar pra cá Beleza? Então vamos lá O aparelho está aqui esquentando Provavelmente já deve estar bom Vou retirar ele da máquina agora Já pra gente conseguir ver Se já dá pra remover a tampa Vou ensinar todos os macetes Aqui pra vocês Pessoal Se você estiver em uma folha de raio-x Vocês podem estar utilizando Na folha de raio-x Tá bem? Vocês recortam aí Esse aparelho aqui Ele está com uma película de hidrogel Por sinal É uma película muito boa Também Vou retirar aqui Pra gente conseguir remover Porque essa película de hidrogel Que estava nele É uma película Que ela pega nas bordas também Que estava aqui segurando a tampa Então vamos lá Inicialmente aí O procedimento de abertura A gente começa aqui Por baixo Ou por cima Tá bem? Vocês vão inserir aqui A folha de raio-x E vai passando pelas bordas Levemente Tá bom? Toma cuidado Pra não danificar a biometria Tá bom? Pessoal Você vai arrudear A tampa completa É... Um detalhe também aí Pra vocês Vou explicar pra vocês agora É sempre trabalho com limite Ah, mas o que é limite? Por exemplo Se você pegar aqui Sua unha Você pode ver que Se eu empurrar A folha de raio-x Vai bater na unha Certo? No ar aqui do lado E não vai passar mais do que isso Então o que acontece? O limite quer dizer o que? Pra você Não chegar Já empurrando Nessa folha de raio-x Romper um flat Romper uma biometria Então vai arrodeando aqui Com cuidado Pra também não trincar a tampa E vai fazendo isso daqui Que a cola que está lá embaixo A dupla fácil Ela vai quebrando Nós vamos olhar com facilidade Então vamos fazendo isso aqui Como vocês podem observar Já está praticamente saindo Então vamos lá Vamos A rodeada aqui Com facilidade Uma outra dica pessoal Pra sair mais fácil Vou colocar aqui na separadora Mais uma vez Também Pra sair mais fácil ainda O que é que vocês podem fazer aí? Temos aqui o alquisopropílico O que é que vocês vão fazer Com esse alquisopropílico aqui? Vou colocar aqui um pouquinho Do alquisopropílico Em cima Também Está aqui já em cima A partir do momento pessoal Que eu inserir essa folha de raio-x Aqui Debaixo da tampa Mais uma vez Ele vai quebrar Bem mais rápido As moléculas Da cola O que vai facilitar Mais a abertura Correr menos risco De trincar uma tampa dessa E ter uma maior facilidade Vamos lá E outra questão também pessoal Essas telas É muito difícil De achar em assistência É uma tela muito cara Entendeu? Porque assim É uma tela que não dá muito lucro Colocar uma peça dessa E até que É uma peça muito cara Então e você que está em sua casa Que quer tentar trocar essa tela Toma todo o cuidado possível Tá bem? Sei que as vezes Você pega e compra uma tela dessa Na internet Fala Ah vou colocar Vai economizar Às vezes você acaba tomando Um prejuízo maior ainda Vindo a danificar Então assim Se você não tem muita confiança Em fazer esse tipo de serviço Compre a peça Peça é um profissional Para fazer esse procedimento Tá bem? Mas se você acha Que consegue abrir Pessoal Assista esse vídeo aí Do início ao fim E veja A gente só sabe se arriscar Não é verdade? Não é um serviço tão difícil Por ser um afrontado com a área Então vamos lá Vamos vendo aí Que vai soltando aqui Já Tá quase soltando Dupla face muito boa Aparentemente é um celular Todo original Nunca foi aberto ainda Ó Tamo indo lá pessoal Tá quase lá Tomar cuidado Pra não quebrar essa tampa Pronto Já foi removido Pessoal Se a gente observar aqui Tá aqui toda a dupla face Que tava Atrás do celular Essa dupla face Sai inteira Outras vezes sai assim Mas vamos lá Vamos retirar aqui Todos os parafusos Vamos retirar aqui Todos os parafusos Vamos lá Retira aí parafuso E você que quer comprar uma peça aí Porque assim Uma peça dessa Se você for comprar Nenhuma assistência Nada nada É acima de uns 1.200 1.300 E por aí É aquela questão Eles não estão errados Porque é uma peça muito cara E assim Se der algum problema Um prejuízo é bastante grande Mas se você querer comprar Na internet E mandar algum profissional Trocar Você pode comprar E tá economizando também Economiza mais ainda Parafusos tem demais Né Esses aqui tem Um parafusos Se eu não me engano Eu acho que eu deixei até A bateria carregando Esses dias Para quando eu pegar Já tá até carregado Já Para facilitar mais ainda Para não ficar esperando Carregar E o vídeo ficar Muito longo Quero fazer esse vídeo Aqui sem cortar Para vocês Terem uma noção aqui De como é Sempre Sempre eu posso Pausar Às vezes Tem uma chamada Entendeu Mas É coisa rápida Eu quero fazer O máximo possível Sem pausar Para vocês conseguirem Ver etapa por etapa Pessoal Quando vocês retirar aqui Temos aqui Outro parafusos Deixa eu retirar aqui Vamos lá Vocês desconectam a biometria Tá bem Vocês estão voltados Desconectando a biometria E aí Deixa eu dar um zoomzinho Aqui para vocês Visualizar melhor Desconectam a biometria Podem levantar Aqui Sossegado Vamos levantar Cuidado aí Para não Quebrar Tá bom Vamos levantar Vamos lá Vamos retirar Isso daqui O ar Temos aqui Pessoal Como a gente pode observar Um parafuso Aqui embaixo Próximo Da parte de cima Para a gente não Esquecer de nada Do celular Tá bom Então vamos lá Vamos desconectar Aqui a frontal Vamos retirar aqui Um outro parafuso Que tem aqui Vamos retirar Parafuso Para o parafuso Lembrando pessoal Para você conseguir Remover a placa Tem que criar O slot de chip Tá bem Vamos retirar aqui O slot de chip Tá aqui retirado Tá com chip dentro Vamos desconectar A antena Tá bem Desconectar aqui A antena Vocês podem desconectar Com a unha Se tiver com a unha grandinha Ou se não Vocês podem desconectar Com a espatulazinha Tá bom Da forma que você achar melhor E preferir É assim Uma coisa que não danifica Vamos retirar aqui As câmeras Para ficar mais fácil De levantar A placa aqui do lugar Desconectar Esse flat aqui Pessoal Você levanta aqui A placa E aperta Aqui ó Ele já Destravou aí Vai ter uma maior facilidade Para poder levantar Pessoal Uma dica aqui para vocês É por exemplo Eu estou tentando levantar aqui E não estou conseguindo Quando você ver Que não está conseguindo Com facilidade Não force Ó Se a gente observar Tem um parafuso da placa Bem aqui no cantinho Já segurando Por isso que A placa não está querendo vir Agora vamos observar aqui ó Na hora que eu retirei Está vindo com a maior facilidade Com cuidado Com os flats aqui Tá bom Cuidado aí Então vamos lá Inicialmente O que eu tenho que fazer agora Vamos ter que remover Essa bateria daqui Tá bem E Colocar na outra frontal É para isso Para a gente conseguir Remover essa bateria Sem danificar Porque assim a bateria Ela tem uma dupla face Atrás Se a gente for chegar aqui já E tentar abrir E forçar A gente pode danificar a bateria Então o primeiro conselho É fazer o que Coloca na separadora Mais uma vez Aguarda mais alguns minutos E depois vamos Conseguir retirar Com uma facilidade Muito enorme É pronto Está aqui na separadora Já aguardei alguns minutinhos Está aqui a folha de raio X Vou achar aqui do lado da bateria E vou aplicar o álcool isopropílico Para escorregar sobre a filha de raio X E sair a bateria com facilidade Vamos lá Vou colocar aqui um pouquinho de álcool isopropílico Vai escorregar por aqui Nisso daqui pessoal A facilidade vai ser muito enorme De tirar essa bateria Chega daquele negócio De ficar falsando Que não sei o que Que vai apertar Que vai explodir Com isso daqui pessoal Por incrível que pareça Já removeu Está vendo como é fácil Então vamos lá Vamos colocar aqui mais uma vez Fez isso daqui O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui agora Para a frontal Pessoal E uma outra vantagem aí É que essa frontal Já vem com os botões também Tá bom? Se não prestar Tirando o botão Já vem completinha já Vamos tirar só o conector A auricular Vibracal Tá bom? Sensor de proximidade Mínimas coisas né? Então vamos lá Antes da gente Tirar tudo ali para cá Vamos primeiramente Testar a frontal aqui Para ver se realmente Está funcionando normal Então Vamos encaixar aqui Vamos conectar aqui E vamos tentar ligar Para ver se Vai funcionar Normal Beleza? Vamos lá Vamos lá Aqui a partida né? Como a gente pode observar Já apresentou aqui A imagem Pessoal É uma imagem muito linda Vem? Com a tela dessa aqui Pessoal Não tem quem diga Que a tela foi trocada Porque a tela é 100% Mesmo assim A qualidade A tonalidade de brilho Não tem o que Que falar não Vem? Tela muito boa mesmo Não estou ganhando nada não Vem pessoal Para falar isso Do vendedor lá Mas o vendedor Está de parabéns Sempre é bom pesquisar Certo? Ver esses reviews De telas Que você pode estar pesquisando Para você poder comprar E um vídeo deles é esse Você pode estar observando Que é uma tela muito boa De muita qualidade E a gente fica bem seguro Não é? Vou comprar na China Será que a peça vai ser boa? Será que vai ser isso? Mas pelo menos aqui Você tem um review De como é que está indo Muito melhor Podem observar aqui Que a tela O touch Está funcionando normal Pessoal Como é que está Na parte preta A gente teria que visualizar Essa tela No modo branco Aconselho Porque assim Você pode ver Se tem algum pixel queimado Se tem aqueles detalhes Como é que eu posso falar Tela fantasma O pessoal chama Que fica rosinha atrás Essa tela Não tem nada disso É uma tela 100% Pessoal Está funcionando 100% Beleza? Outro teste Que vocês podem fazer Aqui é sair arrastando O brilho Lembrando pessoal Uma coisa Se vocês for testar Seu celular assim Não se preocupem Se ele esquentar Tá bom? Para vocês não ficar com medo Assim Ah, está pegando fogo Sei lá Não Porque quando você usa Sem os parafusos O superaquecimento dele Aumenta bastante E também está sem Um conector de carga Porque tem que estar Pressionando na frontal Para gerenciar bem Essa questão de esquentamento Tá bom? Vou desconectar aqui A bateria Já vi que a frontal Está funcionando normal Tá bem? Para também não ficar Um vídeo muito longo Vou voltar aqui Se você estiver Sem a sua Pode colocar E ficar testando O máximo possível Também Vamos lá Aqui Vamos remover o conector de carga Tá bem? Que está aqui o conector Vamos remover aqui O conector de carga Vamos remover o conector de carga Vamos remover o conector de carga E transferir para a outra frontal Muito bom Muito bom Vem pessoal Podem comprar assim Não tenha medo não Muito bom mesmo Não tem muito Que se preocupar não Imagina aí Você comprar uma frontal dessa Assim Não que seja ruim Mas Ao invés de comprar uma frontal Já com aro Tudo encaixadinho Já É só comprar e encaixar No lugar Muito melhor Mil vezes E até o risco É bem menor De danificar Alguma Outra peça Vamos remover Tudo aqui Vamos lá Vamos tirando Partido Pronto Está aqui retirado Já vamos colocar logo No lugar Para não Acabar Esquecendo Já vamos colocar aqui Logo na outra frontal Vamos encaixar aqui A entrada do fone de ouvido E vamos encaixar tudo Novamente aqui Vamos lá Vamos Vem vir aqui Depois a gente coloca Pronto Vamos agora parafusar aqui Os parafusos Em seus devidos lugares Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá fazendo aqui no teste pessoal vai ver aqui um parafuso também vamos lá opa pronto, está encaixado já então agora vamos fazer o que? vamos tirar o vibracal o vibracal que está aqui pessoal, dica de tirar o vibracal é se você for passar o álcool isopropílico mais uma vez pode passar na pinça e tirar com facilidade mas vamos tentar aqui tirar sem o álcool vamos ver se ele vai e saiu vai e saiu já veio até com a colinha já para ficar melhor já vou, por sinal, colocar aqui no lugar vamos colocar aqui no lugar logo está colocado vamos tirar aqui o auricular pessoal, o auricular, tomando cuidado na hora de tirar ele para vocês não forçarem e acabarem arrancando ele de vez perdendo aquela dupla face ou até mesmo danificando para ficar o auricular ruim para o seu cliente então aqui por baixo a gente vem levantando aqui tranquilamente sem fazer muita força fazendo uns movimentinhos só para ver que ele vem levantando pessoal está vindo já vamos lá opa, saiu pessoal, se vir com a cola é muito melhor porque quando vem com essa dupla face aqui atrás quando ela permanece ela vai ficar justinha no lugar e não vai ficar estremecendo mas a outra vantagem é porque essa tela ela vem com a dupla face também essa dupla face aqui a vantagem é essa se você não conseguir a dupla face lá que venha você está utilizando essa outra dupla face aqui vamos remover aqui pronto, está removido já vou colocar aqui no lugar vou retirar aqui a dupla face como vocês podem observar retirei aqui com a dupla face só para ver que vocês conseguem retirar com ela mas se não conseguir tem essa outra dupla face aqui embaixo que já vai te salvar então vamos lá vamos tirar aqui também o sensor lembrando dele para não esquecer tá bom o sensor de proximidade vamos retirar ela aqui pronto já está retirado já vamos encaixar aqui em seu devido lugar também prontinho já está encaixado em seu devido lugar vamos analisar aqui se tem mais alguma outra coisa para a gente conseguir remover tá bom não tem mais nada para a gente remover daqui para lá como vocês podem observar uma frontal de ótima qualidade mesmo está aqui pessoal isso daqui é para evitar superaquecimento ajudar bastante então tudo que a gente tem que remover daqui para cá a gente já removeu tá bom então vamos encaixar aqui a placa em seu lugar novamente vamos encaixar aqui a placa tá bom tá bom vamos lá pessoal aqui vamos encaixar o flat você vem aqui como é que a gente vai encaixar aqui a gente já tenta encaixar logo porque facilita mais para a gente ó dá uma apertadinha ali já praticamente encaixou mas para confirmar eu vou retirar aqui já com o flat conectado vou apertar aqui no fundo um pouquinho e vou descer levemente mais uma vez aqui e já deixar aqui pronto vou conectar agora esse flex vamos lá conectado vamos conectar os outros aqui da antena tá bem para que eles fiquem bem a gente tem que passar aqui por trás não sei se vocês estão conseguindo analisar muito bem aí mas vocês vão entender aí mais ou menos vocês fazendo tá bom vamos lá opa tá aqui deixa eu encaixar aqui essa antena encaixem bem viu pessoal porque tem a questão do sinal mas senão não vai pegar legal pronto tudo encaixado já em seu devido lugar como deveria pronto fez isso daqui vamos encaixar a frontal vamos encaixar aqui a região do sensor de proximidade vamos colocar as câmaras tá bom vamos alugar aqui novamente agora vamos conectar a outra pronto já está conectado é pessoal aqui temos a dupla face se a gente tem que ter essa dupla face para a bateria não ficar se movendo tá bom para o cliente não sacudir e ficar se movendo que a dupla face que tem aqui não tem mais tá bom então vamos colocar aqui a bateria no lugar e vamos dar uma pressionadinha de leve pessoal lembrando também tomando cuidado para não ter nenhum parafuso aqui perto da bateria ou algum caquinho de vidro alguma coisa assim porque se tiver e na hora de você apertar está aqui a frontal pode vir a danificar então vocês conferem aí antes de encaixar no lugar vamos encaixar aqui tudo de novo no lugar alto-falante vamos lá vamos encaixar aqui tudo de novo no lugar deixa eu ver aqui se está pegando alguma coisa opa o sué da antena aqui estava pegando vou passar aqui para o lado para tentar encaixar melhor deixa eu ver aqui uma forma melhor de mim fazer para conseguir encaixar vou desconectar aqui o frete da frontal vamos ver que é uma forma melhor de mim fazer vou retirar aqui esse cabo da antena vou puxar aqui ele para ver se encaixa de uma forma melhor pronto vou passar aqui por cima está aqui já no seu lugarzinho pronto agora ficou bem mais bonito bem melhor por isso que estava sem querer encaixar quando eu tentei porque tem que passar aqui pelo lado certinho ele tem a valinha exata da antena da antena para poder passar pronto opa saí vamos encaixar aqui a antena de novo pronto a antena encaixada desconectar aqui o frete da frontal tudo encaixadozinho está encaixado encaixado beleza pessoal lembrando daquele último parafuso que a gente tirou está bem da placa que a placa não estava levantando para vocês não esquecerem então vamos já colocar logo para quem não esquece vamos encaixar agora e ver se vai encaixar de boa essa parte do alto falando já encaixou normal perfeitamente agora vamos fazer o seguinte agora vamos colocar o outro flat para ver flat não nessa parte da carcaça né então vamos lá vamos colocar aqui vamos encaixar a biometria para não esquecer vamos colocar todos os parafusos está bem pessoal colocar todos os parafusos mais uma vez como vocês podem observar não é aquela troca mais demorada do mundo estou fazendo aqui com cuidado para vocês tentar observar o máximo possível para ver não é tão difícil mas também muitas vezes você vai fazer rapidão e depois se acabar prejudicando não dá algum problema ou alguma coisa assim então vamos encaixando aqui mais uma vez parafusando tudo novo vamos parafusar tudo S9 Plus parece muito bom muito bom mesmo pense gostei bastante desse celular de utilizá-lo pessoal aconteceu aqui um pequeno erro peço perdão mas vamos corrigir agora teve um parafuso aqui que eu coloquei do lado errado justamente na parte de baixo o parafuso de cima ele não quer encaixar então fácil de corrigir tá bem vamos corrigir aqui agora se você fez isso parafusou assim já está assistindo o vídeo já evita de fazer isso vocês já vão ver agora fazendo no vídeo vou mostrar aqui para vocês vamos lá vamos retirar eu coloquei um parafuso aqui embaixo pessoal onde não era necessário porque ele encaixa a torcinha então esse parafuso ele vem para cá para cima do acima do aqui ó ele vem para cima do entrada do fone aqui já foi corrigido agora vamos só encaixar mais uma vez aqui no lugar vamos lá observar aqui se tem algum parafuso embaixo para apertar não tem então muito cuidado pessoal com esse aqui às vezes você está aqui vai apertar aqui para poder pressionar e tem algum parafuso embaixo e aí pode acabar danificando é mais a gente já olha tudo certinho para acabar é só lembrando como é uma frontal completa vocês testem o botão de volume mais o botão de volume menos porque pelo menos assim já evita bastante coisa as vezes o botão pode vir com defeito e se vier com defeito é só você tirar do seu tranquilo parafuso parafuso tem pessoal parafuso tem falta só mais um falta só mais um está acabando opa falta só mais um agora pronto já foi colocado todos os parafusos pessoal o que a gente tem que fazer aqui agora vamos colocar aqui o aro no lugar vocês conferem se ficou alguma sujeirinha vocês podem estar limpando aqui ficou só um pontinho de nada vou virar na pinça na pinça consegue sair já saiu então vamos lá vocês poderiam reutilizar essa cola aqui mas eu não aconselho muito não pessoal depois pode estar descolando então eu vou limpar aqui tá bom vou limpar aqui tudo certinho depois vou só aplicar aqui no lugar como vocês já devem saber como é que cola vou limpar tudo certinho depois vou botar no lugar vou só ligar aqui mais uma vez para vocês verem que está ligando normal tá bom deixe só o aparelho ligar aí vou só limpar aqui o fundo direitinho depois aplicar a tampa no lugar pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero ter algumas dúvidas para vocês estou deixando aí para vocês como dito na descrição do vídeo a frontal de ótima qualidade que o vendedor me passou então é isso aí pessoal quem gostou inscreve dá o like comenta que ajuda bastante esse pequeno canal a crescer tá bom fica com Deus vocês quem fala que é o Cainan são que é o Cainan é o Obrigado.